Bom, vamos lá, vamos jogar Tomb Raider 1 de 1996, em comemoração do lançamento dos três Tomb Raiders clássicos, o remaster deles, vai ser lançado em fevereiro, 14 de fevereiro, e até lá eu vou zerar, gravando a gameplay, dos três jogos clássicos, para já ir preparando. Uma cutscene aí, de 28 anos atrás, mostrando aí quem é o inimigo do jogo aí, como que ele, dando uma ideia de como ele surgiu já. E agora apresentando para vocês aí a Lara Croft e o Larson. A chuva de dinheiro. A chuva de dinheiro. A chuva de dinheiro. Bom, aí o Larson, né, apresentou a Natla para a Lara, e aí ela ofereceu dinheiro para a Lara fazer uma missão para ela, e a Lara falou assim, não, eu só jogo por esporte. E aí ela falou, ah, tá bom, mas eu tenho uma missão para você num lugar bem legal. E aí falou, né, as montanhas no Peru e tal, e um artefato na tumba de Qualopec. Aí a Lara se interessou, aí a Natla falou, beleza, então, tá ocupado amanhã? Você pode ir amanhã. E aí no dia seguinte, Lara Croft vai lá para as montanhas do Peru. E aí reparem que apesar da bonita ter tido um dia para se preparar, né, sabia que ia para essas montanhas. Ah, tá de shortinho. Tá com um poncho, né, é um poncho isso, por cima, para dar uma esquentadinha, mas tá de shortinho. E a coquinha na caneca da Lara, para acompanhar. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Braba, uma mulher gritando, metendo tiro nos lobos e tal, salvando o cara. Meu, pra 1996 você não espera isso, sabe? Então já começa ali mostrando quem é Lara Croft, pra que que ela veio, sabe? Então bem... é uma boa apresentação da personagem, bem legal. E aí assim... o ponto é... por que que ela cortou a corda, né? Claramente ela não tava presa. Ela podia ter só soltado a corda. Ia descer até mais rápido, né? Mas... tirando esse probleminha e a falta de roupa, né? Pro frio, tá tudo bem. A cutscene é bem legal, a introdução é bem bacana. Ó, eu acabei de pegar um secret. Que nem deixei aí na descrição, é... Essa gameplay é pegando todos os secrets, tá? Faz um tempo que eu joguei esse Tomb Raider. Eu joguei da última vez quando saiu pra celular. Então eu não lembro de todas as coisas. Vem cá. Eu não lembro onde estão todos os secrets. Então eu até usei um guia do site de um amigo meu. É um site chamado Tomb Raider Place.com.br Eu vou deixar até o link na descrição do vídeo, se vocês quiserem acessar. Porque aí lá tem quantos secrets tem por nível, onde que eles estão. E aí como a minha memória não é muito boa, eu usei esse guia aí pra me orientar. Inclusive, não só pra quem quiser pegar todos os secrets do jogo e tal. Lá no site tem de tudo. Tem curiosidades dos jogos, como passar as telas, a história de cada jogo. A história da Lara Croft. A história do reboot, do remake, do remaster, da trilogia LAL. É bem bacana. Pra quem gosta de Tomb Raider, quer conhecer qualquer coisa a mais do jogo, eu recomendo acessar aí o site. Bom, peguei dois secrets já. E aí, se eu não me engano, a próxima tela também tem 3 secrets. E depois a dos dinossauros tem 5, e a tumba do Qualopack tem 3. Aqui embaixo tem uns lobos. Eu não vou matá-los, tadinho. Eu não preciso ir lá embaixo. Então eu vou deixar eles em paz. Pra gente poder evitar de matar os bichinhos, né, tadinho. Se fosse gente, a gente metia tiro. Mas como é um lobinho que estão lá de boa, deixa eles em paz. Eita porra. Brabo, né? Lembra minha cachorrinha. Um cristal pra salvar. Esse Tomb Raider não dá pra salvar em... Onde você quiser. Acho que aqui tem uma vidinha. É isso aí. E aqui na frente tem o terceiro secret. Mas antes, tem uns lobos aqui. A musiquinha. E são... Dois só. Toca essa música aí de adrenalina, mas são só dois. A trilha sonora desse jogo, né, principalmente a música tema, é muito boa. E assim, de novo, fazem 28 anos que o jogo foi lançado. E ela envelheceu muito bem, sabe? Funciona ainda a música. Inclusive, ela foi relançada recentemente, gravada pela Orquestra Sinfônica de Londres. Então, a música desse jogo, ela é muito icônica e funciona muito, muito, muito bem. Inclusive, esse jogo, né, é quase um milagre, porque ele foi desenvolvido por um time muito pequeno. Acho que foram cinco ou seis desenvolvedores. Então, é pouquíssima gente. Tchau, lobinho. Não vou matar esse também. É pouquíssima gente pra fazer a produção. E não é só a produção do jogo, assim, o cenário e tal. É a produção de tudo. Da trilha sonora, do cenário, da personagem, da história. Eles fizeram, assim, milagre pra lançar esse jogo, sabe? De novo, adrenalina pra um lobinho. Tá tudo bem. A música é boa. Peguei esses três secrets, três de três. Level curtinho, seis minutos, é rapidinho. E minha memória tá boa. Lembrei de tudo que tinha. Boa. Boa. E aí, tava falando sobre o time enxuto, né, que fez o jogo. E mesmo assim, com um time tão pequeno, obviamente, né, naquela época, os times que desenvolviam jogos eram menores, porque o jogo não dava tanto dinheiro. Mas, mesmo um time tão enxuto, eles... Esse jogo foi muito inovador, principalmente em questão de uso do 3D, porque já tinham alguns jogos, não muitos, né, que usavam o ambiente em 3D, isso ok, já tinham alguns anos que isso era feito. Só que poucos usaram tanto o cenário em 3D, como assim? É, porque no último Raider, você sobe, você escala, você mergulha, então você realmente tem uma movimentação 3D pra todos os lados. Não é só um cenário 3D e você vai pra esquerda, pra direita. Você, literalmente, você vai pra cima, pra baixo, né, você utiliza todo o cenário, realmente toda essa perspectiva. Porque jogos como, por exemplo, Resident Evil, que foi lançado na mesma época, a exploração que você tem em 3D, ela é um pouco menor. Os personagens estão no cenário 3D, eles sobem escada e tal, mas a exploração é um pouco menor. Inclusive, a movimentação da Lara, tipo, ela pula, ela tem uma movimentação muito livre. Tipo, olha, eu saí correndo, mergulhei, tô aqui nadando, ela tem uma movimentação muito livre. Então, isso pra época, pra 1996, foi extremamente inovador. E, de novo, com um time tão, tão enxuto, né. Ainda conseguiram, além disso, conseguiram criar uma personagem muito marcante. Ela tem uma personalidade muito, muito interessante. Ela tem um design muito legal. Os peitos grandes dela, que é uma das marcas da personagem, foi meio que feito por acidente. Foi uma brincadeira, né. Os desenvolvedores contando que foi uma brincadeira, que eles estavam brincando com o tamanho do peito. E aí, deixaram ela muito peituda. E aí, um cara passou e falou assim, pô, ficou bom. Deixa assim. E ela ficou assim, com esses peitos grandes, totalmente desproporcional. Veja. Totalmente desproporcional. Durante toda a franquia. E aí, não é só no jogo, né. Realmente, a personagem ficou com essa característica. Não é só aqui, o bonequinho feito. Nas artes de divulgação e tal, claramente, ela tem o peito dela, fica grande, fica bem destacado, sabe. Mas funcionou bem pra personagem. Pra dar aí esse ar bem femme fatale, sabe. Uma outra coisa, né, sobre o desenvolvimento que é interessante. Vocês lembram da Lara Croft com a trança. Na cutscene desse jogo, no começo, inclusive, ela tava com trança. Só que, se vocês olharem, né. Aqui ela tá com um coque. Eu até, quando eu joguei as primeiras vezes, eu até achei que ela tava de trança, só que a mochila escondia. Era uma falha do jogo. Em vez da trança ficar por cima da mochila, ficava atravessando, sabe. O que é normal, desses jogos. Mas, não. Ela realmente tá com um coque. Vou mostrar melhor pra vocês. Deixa eu pegar um ângulo bom. Ó, aí dá pra ver bem já. Ó, é um coque. Não é uma trança cortada pela mochila. Realmente, o cabelo dela tá amarrado ali, só com um cotoquinho. Que é só pro jogo. Na cutscene, em todas as cutscenes do jogo, ela vai estar de trança. Realmente, porque a mecânica de movimentação não funcionou pra gameplay. Inclusive, eu tô jogando no... Vocês devem ter percebido, né. Por conta da abertura, eu tô jogando a versão de Playstation. Tem ali a abertura do Playstation. Tô jogando pelo Dux Station. Então, ele permite que algumas melhorias sejam feitas. Melhorias gráficas. Então, aqui, esse jogo... Já tá com... Uma certa melhoria nas texturas, no cenário. Não é o gráfico original, né. Original é ainda... Mais pixelado. Não é tanto, tá. Pra vocês não imaginarem que é um borrão. Mas... Aqui tá com umas pequenas melhorias gráficas. Olha o copy da Lara. Aqui mais um monte de lobo. Aqui sim, era o momento, né. Pra eles colocarem uma música de... De adrenalina, né. Que nem eles fizeram quando a gente lutou contra um lobo. Mas aí, eles não colocaram. Tudo bem. Não tem nada na água. Posso seguir. Olha essa trilha. E aí, vamos lá. Ah, e repara aqui, ó, dá pra ver o tanquinho da Lara na barriga dela, ó. Ah, que dó, queria continuar essa musiquinha. Inclusive, dá pra ver o tanquinho dela, até porque essa roupa que ela usa não é um short com uma regata. Na verdade, essa parte de cima dela é um maiô. Algumas pessoas pensam que é um bode, né, ou mesmo uma camiseta regata, mas na verdade é um maiô. Na descrição da personagem do jogo clássico, tá dizendo que isso é um swimsuit, né, ou seja, é um maiô. O que faz total sentido, porque é uma roupa, um maiô é uma roupa que a Lara pode mergulhar e ela não vai se preocupar com a roupa ficar encharcada. Então, por mais que cause um certo estranhamento ela estar de maiô e short, faz total sentido pro objetivo de exploração, sabe? Então, basicamente, ela colocou aí um maiô e um short por cima, pra não ficar com as pernas de fora, né, porque pra proteger do frio não é, afinal, afinal, esse short não protege nada, né. Essa mulher definitivamente não sente frio, ela não sabe o que que é isso. No Tomb Raider Anniversary, que é um... É um remake que eles fizeram pra... Nossa, quase, cara. Que é um remake que eles fizeram pra comemorar os 10 anos do jogo. Eles fizeram um remake desse jogo, né. Remake, pra quem não sabe, é quando você refaz o jogo inteiro, né, você não utiliza a plataforma, você refaz o jogo. Então, você adiciona novos movimentos, você pode mudar a história. Você faz um jogo novo baseado nesse. Então, no Anniversary, que é um remake, que inclusive eles mudaram a história e tal, o principal se mantém, mas eles mudaram alguns elementos. No Anniversary, por ter gráficos melhores, a gente consegue ver a textura da roupa da Lara. E aí, que... Só que lá eles mudaram. Não é um maiô. No Anniversary é uma camiseta regata de algodão. A gente consegue ver bem a textura da camiseta, né, então ela é de algodão. Mas nos jogos clássicos, isso é um maiô. Beleza, abrimos a porta. Melhor que você tá bravo. Vamos agora dar cabo desse urso. É meio fácil eliminar os inimigos quando... com esses pulos da Lara, porque eles demoram demais pra se posicionar de novo, né. Então, isso ajuda bastante. Agora, a gente vem aqui, só pra pegar o secret que falta. Vou abaixar essa alavanca por nada, só por abaixar. Porque a gente não vai passar por lá. Não tem motivo pra ter essa alavanca. Mas a gente vem aqui e pega o terceiro secret do level. Se eu perder um secret, eu vou ficar bravo. Porque eu vou ter que gravar de novo. Porque é um vídeo com todos os secrets, então eu tenho que pegar todos. Mas tá aí, eu peguei os três, tá certinho. Se o guia do meu amigo não estiver errado, né. Espero que não. E agora vamos para a próxima tela. Três de três. Boa. Boa. Lembrava que era aqui, o ponto da cachoeira. Imagina eu pulo e bato de cabeça. Nossa, errei bastante tiro. Demorou pra morrer. Ai, caramba. Esqueci de você. Pronto. Aqui, se eu não me engano, não tem nada. Só tem uns lobinhos dormindo. Eu vou deixar eles dormirem. Eu sei que lá não tem a engrenagem que eu preciso pegar. Nem secret. Então, eu não vou pra lá. Um esqueleto. Ou seja, tô num lugar bem... bem seguro, né. Olha! Um dinossauro! E como uma boa arqueóloga, né. O que que a Lara Croft faz quando vê um animal que deveria estar em extinção? Em vez de estudar, ele morre. Parabéns, Lara Croft. Parabéns. É assim mesmo. Agora tá extinco. Agora, olha essa cena. E chegando aqui nesse ambiente aberto. Super legal, super bonito, ó. E a questão que eu falei do 3D, ó. Como os cenários são altos, né. Você realmente tem exploração vertical. E chegando aqui, pela primeira vez. Aí você ouve essa música e vê esse inimigo chegando. Tem aí uma coisa. Vem, filhão! Mais fácil do que eu lembrava. Mas, olha! Putz, até hoje essa cena, um jogo super antigo e tal, até hoje essa cena, essa parte funciona muito bem. A música, o inimigo e tal, isso porque eu já joguei umas 50 vezes essa parte. Queria esquecer do jogo pra poder jogar de novo e ter experiência de ver isso pela primeira vez, sabe? Pronto. Agora, vamos pegar as engrenagens. Uma deve... Uma tá aqui, provavelmente. É... São três engrenagens. Uma tá... Aqui, tá? Beleza. Aqui é a caverna com dinossauro. A outra tá em cima da ponte. E a outra tá dentro da casa. Beleza, então é isso. Tá fácil. Tchau, tchau. Agora, como é que eu subia na ponte? Eu subo pelo lado de lá. Acho que era aqui. É isso mesmo. Nossa! Opa! 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 Não, não é isso não. Ou seja, aqui não é pra nada. Será que é pela água? Bom, antes de eu ir lá... Que nem eu falei, faz um tempo que eu julguei. Mas... Eu não vou ficar preso. Não é... Não é difícil. Primeiro secret. Nós temos três aqui na parte dos dinossauros. O segundo tá na cachoeira. Não consigo pular daqui. Será que é por aqui? Não se não. Sobe, filha. Ixi! Travou, não quer subir, não. Bosta. Tipo, beleza. Não dá pra ela subir em qualquer parte, porque é baixo. Porque ela não abaixa a cabeça. Mas, pô... É bem no meinho, ó. Dá um pouco pra direita do meio. Ó, vamos dar de novo. É aqui, ó. Ó, o tanquinho. Ó, o tanquinho. É aqui, eu vou sair lá, onde eu matei o dinossauro. Pra você achar como é que eu subo na ponte. Quem... Quem jogou esse jogo já e tem uma memória boa, deve estar me xingando, né? Me xingando de burro. Pode xingar. Burro não, desmemoriado. Desmemoriado. Será que era por esse lado? Ah, lembrei. Lembrei, 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 lembrei. É aqui, ó. Ó, ó, ó. Viu? Eu só perdi um minuto dando a volta desta. Ai, não é aqui. Quer ver? Porque eu tô descendo, tá muito estranho. Deixa eu salvar. É aqui. Porque se eu cair dessa ponte, eu vou morrer. E eu não quero começar a tela de novo. E... Vou ter que gravar o vídeo de novo, pra não fazer vocês... Me verem perdendo tempo. Então... Tem uma coisa nos pulos da Lara. Que... Me incomoda um pouco. E eu demorei pra acostumar. Se você pula... E... Aperta o botão de agarrar. Assim, né? Ela pula... Ela... A distância diminui, né? Então, na verdade, quando você vai pular num lugar muito longe, você tem que pular. E quando estiver chegando... Agarrar. Eu sempre achei isso muito chato. Porque me dava medo de dela não agarrar, sabe? Eu sei que faz parte do movimento, foi proposital. Mas me incomodou. Por bastante tempo, eu errava os pulos por causa disso. Tipo, esse da ponte, se eu não me engano. Se a gente apertar o botão de agarrar antes de chegar pertinho. Ela não consegue fazer o pulo. Aqui a gente tá subindo pra pegar o terceiro secret. Então, beleza. Peguei os três aqui da parte do dinossauro. Agora tem um que é na cachoeira. Deixa eu pegar minha anotação aqui. E o outro que é... Na... Na água. Depois que a gente fecha a correnteza. Eu vou deixar também, óbvio, na descrição do vídeo. A secundagem que eu pego, os secrets que eu quero, pessoal. Se ela quiser só ver onde eles estão. Ela não precisa assistir o vídeo inteiro. Ficar ouvindo aqui o Mané falando. Mas se ela quiser ficar ouvindo o Mané falar. Aí ela assiste o vídeo inteiro. Eu não sei vocês. Eu gosto. Não sei quem tá assistindo. Mas eu gosto bastante de ficar vendo gameplay. E só comentando e tal. É interessante e divertido. Mesmo de jogos que eu já zerei. Tipo Tomb Raider. Tem um cara britânico que ele faz várias grunts de Tomb Raider e tal. Ele joga vários level editors, né? Que são aqueles níveis criados pela plataforma de criação de tela do Tomb Raider, né? Feito por fãs. Então, ele joga a temática de Natal, de Páscoa, de Ovor. Tem um Randonize, acho que é isso. Que é um modo andômico, aleatório. Então, tem várias coisas aleatórias que acontecem. Então, os inimigos são aleatórios. Eles estão com skins aleatórias. A roupa da Lara muda. O som dos inimigos muda. Então, você tem cachorro fazendo o som de... Deixa eu só ver se eu tô com as três engrenagens. Você tem cachorro fazendo o som de dinossauro. É chave fazendo o som de tiro. É bem bacana. E aí, eu fico assistindo ele fazer as runs. É bem divertido. Eu vou ver se eu deixo o link também. Porque quem quiser, é um entretenimento. Ele tem bastante vídeo. Ele faz bastante live jogando. E é bem legal. Porque, como ele joga os level editors, a gente vê coisa inédita, né? Então, você não sabe o que vai acontecer, como que vai ser. Aí, óbvio. Como são níveis feitos por fãs, alguns não são tão caprichados. Mas tem outros que são extremos. Droga. Só queria mostrar pra vocês que se a gente cair da água, a gente cai da cachoeira. Inclusive, né? Inclusive, né? Pra quem não viu. Ali, ó. É uma cachoeira. E a gente precisa entrar numa passagem que tá atrás dela. E é pra isso que eu peguei as engrenagens, que é pra fazer... É pra fechar a barragem de água pra bloquear, pra não ter mais a cachoeira. E esse level editor, né? Você encontra bastante coisa... Amadora, né? Feito por fã e tal. E é pra isso... Não tiro o mérito de quem criou, até porque eu não conseguiria criar. Mas o que eu quero destacar é que tem uns que são extremamente profissionais. Que você acha que é... Que poderia ser um jogo. Eu tenho, inclusive, um vídeo aqui no canal. Que é do Tomb Raider Legend G-Make. Eles fizeram, então, um jogo... É uma pessoa só. Uma pessoa da França. O jogo tá em francesa, inclusive. Foi feito um jogo, o Tomb Raider Legend. Nessa plataforma do Tomb Raider Lever Editor. Então, chama de G-Make. Porque, em vez de ser um remake, que melhora a qualidade do jogo. É um G-Make. Que diminui a qualidade do jogo. Mas... Não diminui a diversão. O jogo é muito divertido. Muito interessante de jogar. Quem criou, explorou bem... A mecânica da plataforma. Pra colocar ali os enigmas. As interações. Ficou muito legal. Eu vou deixar também aqui o link. Deixando vários links agora. Vou deixar aqui também o link. Pra quem quiser ver. A gameplay do Tomb Raider Legend G-Make. É bem legal. Só foram lançados... Dois capítulos... Quatro capítulos do jogo. Então, é a Mansão Croft. A primeira parte na Bolívia. Depois, a Lara no Eu Paraíso. E, por último... Ela no Japão. Ah, esse daqui foi o... O quarto secret do jogo, tá? Que eu peguei aqui. Então, quem desenvolveu só fez essa parte do jogo. Eu joguei ela toda. Dividi em dois vídeos. E... Quem quiser conhecer. Eu vou deixar o link aí do vídeo pra vocês. E no vídeo também eu deixo o link. Pra fazer o download. Do Tomb Raider Legend G-Make. Que eu recomendo também. Que quem gosta. De Tomb Raider. Que jogue. É bem divertido. Infelizmente. Não é tão longo. Mas também não é tão curto, tá? Vale bastante a pena. Ah... O jogo. E tô aí, ansioso. Torcendo. Pra que continue com a mesma qualidade. E que a pessoa termine logo. Os capítulos que faltam. E o último secret. Peguei cinco, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Isso aí. O Tomb Raider Legend é um dos meus favoritos da franquia. Eu gosto muito... Do layout da Lara mesmo, sabe? Dos cenários. Então, eu adorei jogar o Tomb Raider Remake. E ter uma nova experiência aí com o Legend. Aqui, ó. É o começo do jogo. E... Tá sem água. Né? Justamente porque fechamos ali aquela comporta. Então, não tem mais água pra... Pra cachoeira. Né? Então... A gente continua com um laguinho aqui. Ainda bem. Mas a cachoeira em si... Sumiu. E agora a gente consegue entrar na tumba do Qualopaka. Vamos ver se deu com todos os secrets mesmo, né? 5 de 5. 5. Essa tumba... Eu sei que tem várias armadilhas. E... Eu não lembro exatamente. Quais são. É... Talvez... Eu não morri até agora, mas talvez... Agora eu morra. Acho que aqui tinha uma pedra. Ó, é ali a tumba. Cacete. Só uma, né? Só uma. Eu espero. Ó, e agora... Fechou. Eu não consigo passar. Ai. E ó, mas o esquião que eu preciso pegar... Tá bem ali. Essa é a tumba do Qualopaka. Essa é o Qualopaka. Ah, que aqui tava a pedra. Então vamos lá. Vamos. São três portas ali. Essa porta tá fechada. Ai, tá vendo? Não é Miguel. Realmente eu não lembro. Beleza. Abriu essa porta. Opa! Que isso? Que isso? Uma coisa que eu sinto falta nesse primeiro Subraider. É o pulo com cambalhota. Nos próximos a Lara dá um pulo no ar e você consegue dar uma cambalhota. Isso é super útil pra você lutar contra os inimigos, sabe? Aqui, ó. São três caminhos. O do Galo, a da Pata e a do Darth Vader. Sei lá. E aí cada um abriu uma daquelas três portas que estavam lá atrás. E aí cada um tem uma armadilha diferente. Tá. O bom é que o Secret desse... Nossa! Eu acho que eu alcanço ali. Será que era mesmo que eu tenha mexido? O bom é que o Secret dessa tela estão no final. Então eu não preciso ficar me preocupando se eu tô... Se eu esqueci de pegar ou não. Deixa eu ver o que que rolou aqui. É, ele fica encostado ali. Hum! Tá. Realmente eu não lembro. Agora ele afasta. Mas esse outro aqui, ó. Que eu pulei. Acho que dava pra subir ali em cima. Pera aí, pera aí, pera aí. Aqui, ó. Pra direita. De novo, né? Quem já jogou esse jogo. E tem uma memória decente. Tá me xingando. De burra. Mas fingam que é... Que é a minha primeira vez, tá? E aí vocês não vão me achar tão burro. Tá. Só tô indo. Tá. Se eu descer aqui... Eu consigo pular no galo. Mas... Deixa eu ver uma coisa. Tá. Mas eu acho que não é aqui, não. Agora sim, ó. Aí eu volto. O cara pra lá. Ó. Nossa. Desculpa. Mal bruto. Imagina bater esse peitão aí na parede. Coitada. Tá. Isso. Ah, beleza. Beleza. Ainda tá longe. Mostra. Ai, dá pra ir por ali por baixo. Vamos ver. Vamos ver. Acho que agora eu devolvo esse cara pra frente. Agora sim. Tá vendo? Na primeira vez que eu joguei foi tão fácil? Não. Não foi tão fácil. Então, com certeza... A memória ajudou, né? Mas... Eu ainda tenho um pouquinho de mérito. Até porque a primeira vez que eu joguei... Eu devia ter... Com sete anos de idade. Oito anos de idade. Então... Espera-se... Que hoje eu seja mais inteligente. Nossa, que lindo! Que lindo! Ai, eu desço aqui e caio nos espinhos. Minha cara. Eu não sou... Desastrado nem nada. Mas... Em jogos... Por pressa... Ah, deixa eu desci logo. Ah, deixa eu desci logo. Excesso de confiança, sabe? Eu morro de formas idiotas. Deixa eu salvar. Ah... Ó, eu não morri. Fiquei com medo de morrer lá na outra tela. Não morri. Opa! Cadê? Tá atrás? Ah, mané! Volta aqui, rião! Ah, ah, ah! Pra me pegar de surpresa... Nossa, o dinossauro quando morre eles levam um capote, dão uma cambalhota. Cuidados. Tá. Essa daqui é a da pata. Aquele chão cai. Bosta. Eu não vou conseguir baixar essa alavanca. Fato. Ai! Esse aqui não caiu direito, não. Tá. Essa pedra... Eu acho que eu não vou precisar dela lá dentro. Vou puxar pra fora. Puxar pra fora, tá certo? Tá certo. Eu poderia puxar uma pedra pra dentro. E vou empurrar pra fora também. Tá certo. Vamos pôr você mais pro cantinho pra eu ter espaço. Mais um pouquinho, só pra garantir. Eu acho que tem pedra lá dentro. Eu acho que eu vou ter que puxar mais pedras. Bem monótono esse negócio de ficar empurrando bloquinho por bloquinho. Ah não! Ó! G1. Ok. Safe. Tá feia? Tadinho. Cara de azeda, né? Tá aqui. No próximo jogo já dá uma boa... Obviamente, né? No próximo... Esse jogo fez sucesso. No próximo jogo aumentou a equipe. Colocaram mais dinheiro. Melhoraram o projeto. Eles pegaram... Não fizeram o projeto do zero. Então, no próximo jogo a Lara já tá ali com trança. Com uma carinha mais... Menos azeda. Mas, de novo. É... Não tiro o mérito desse jogo ser maravilhoso. Maravilhoso. Beleza. E agora pra esquerda. Eu tenho uma técnica. Meu pai me ensinou. Inclusive, jogando Tomb Raider. Pra eu não me perder. Sempre pega o caminho da esquerda. Aí, quando você voltar... Você pega o caminho da esquerda. Quando você voltar... Você pega o caminho da esquerda. Assim, não corre o risco de você entrar... Numa porta que você já entrou. A não ser que você volte por um outro caminho. Mas aí, não tem mágica. Sabe? Mas é uma lógica que eu uso até hoje. Ah, não consigo puxar pra trás, né? Porque eu aprendi a jogar no Tomb Raider. Meu pai, que sou. O Tomb Raider... É... É... É muita cultura. Forma raciocínio lógico. É... Raciocínio... Espacial. Não de espaço, tá? Estrela. Espaço mesmo. Espaço físico. Inclusive, eu acredito. Eu sou muito bom de lógica. Eu acredito que eu sou muito bom de lógica. É... É... Assistindo analítico e tal. Por conta dos jogos que eu jogava. Porque ajuda... A desenvolver. Você vai praticando ali, seu Raciocínio. Então, obrigado, H.O.B. Raider, por... Exercitar meu cérebro. Inclusive, eu tenho reflexos muito bons. Eu não jogo... Eu não pratico esportes. Não jogo futebol, nem nada. Mas eu tenho reflexos muito bons. Provavelmente, também, por causa de jogar videogame. Porque a gente treina ali o reflexo. Então, quando eu ia jogar no time da... Algum time da escola e tal. Eu sempre era o goleiro. Porque eu não sabia jogar. E o goleiro, né? Ele... Tem uma participação menor. E... Ai! E... Porque o reflexo era muito... Sempre foi muito bom. Então... É que nem eu comentei. Eu não sou muito desastrado. Eu não deixo as coisas caírem. Mas, normalmente, quando alguma coisa cai. Eu consigo pegar assim no ar. Estilo Homem-Aranha. Com a Mary Jane. Ou o Edward do Crepúsculo. O que vocês preferirem. Que os dois tem ali um show-off. Lá, quando a mina vai cair com a... Ah! Aqui peguei um... Um primeiro secret da tela. Tanto o Edward quanto o Peter Parker. Do primeiro filme do Homem-Aranha. Eles fazem ali um show-off. Quando a... A... O interesse romântico deles cai com a bandeja. Aqui a gente tem que descer bem no cantinho. Aí a Lara não morre. Mas é bem... É bem duvidosa essa parte, sabe? Primeira vez que eu desci, eu desci com bastante medo. E pra subir. O medo de... Se eu pular. A Lara não agarrar. Na beirada. Ela vai cair de volta no espinho. E aí? Deu certo. Mas se você estiver bem no cantinho. Se a Lara não agarrar na beirada. E cair de volta no espinho. Ela não morre ainda. Ah, aqui tem uma outra coisa, né? Eu falei de quando a gente pula e agarra. Que a Lara não pula tão longe. Se você pula... Assim... A Lara bate na parede. Se você pula assim. Ela não dá de cara na parede. Então ali em cima. Que eu pulei na porta. Como eu apertei o botão de agarrar. Ela não bateu e voltou. Na parede. Se eu não tivesse apertado aquele botão. Ela teria voltado. E aí eu teria morrido. E caído no espinho. O Skion. Olha só. Vamos ver as múmias antes. Essa outra está mais quietinha. E esse aqui é o Kualopak. Parece que está meio morto, né? E tipo... Ok, ele é um esqueleto. Mas a cadeira dele. Parece também que é um esqueleto. Inclusive nas retratações do jogo. No remake. Ele está... Ele tem um dos braços. Agora é a parte de morrer. Porque essa porra desse... Teto. Cai na minha cabeça. E eu morro. Onde acho? Olha lá. Deu bem a câmera Ainda bem que eu salvei agora há pouco Mas que ódio Falei? 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 Eu derrubi a câmera Tudo bem Agora eu vou falar menos E eu vou chegar lá mais rápido Que bosta, gente Que bosta Que ódio Pior que eu esperei o primeiro teto cair Justamente para não sofrer com isso E não resolveu Pronto Que nem eu disse Eu ia falar menos Então já estou aqui Tudo bem Nem vou incomodar a múmia Ah, agora caiu Se da puta Acho que agora acabou Deixa eu salvar aqui Só para não ter que voltar de novo Aí agora Antes de Sair Da água Surge essa caverna Como desmoronou lá dentro Abriu essa entrada Provavelmente desmoronou coisa aqui E abriu essa entrada Para a gente pegar O terceiro secret Pronto Pronto Como que eu estou de vida 10 8 É para morrer mesmo Só Com um hit kill Tipo o teto caindo da minha cabeça Ou eu caindo de algum lugar alto Vamos agora meter tiro no Larson Aquele cara da abertura do jogo Queria pegar a pistola dele Cacini e aí já está a barn door yet? Of course. E aí, e aí, que pegueira da esquina, você quer que mantém tão ruim? Eu vou cumprir tudo o seu... Espera, estamos falando sobre o artefacto aqui? Damn straight, estamos lá. Hold on. I'm sorry. Essa peça, você diz? Onde está o resto? Miss Natler colocou Pierre Dupont naquela carreira. E onde está isso? Ha! Você não está rápido para ele. Então você acha que todo esse talking é só me cumprir? Eu não sei onde o seu pequeno jackrabbit frog está correndo ele, também. Você tem que perguntar, Miss Natler. Ele fala muito caipira. Obrigado. Eu vou. Eita, Lara! Bom, aí, só explicando antes de encerrar. Ah, peguei os três secrets. Show! Peguei todos, como prometido. Esse é o Larson, né? O cara que apresentou a Natla para a Lara no começo do jogo. Ele até, no começo do jogo, perguntou como que ele faz para conseguir a atenção da Lara. E agora a Lara faz uma trocadilha e fala, ai, parece que... Você tem minha atenção agora, mas parece que eu não tenho a sua. E aí, ele fala sobre o artefato e tal, sobre essa peça. E a Lara, peraí, desculpa, você disse essa peça? Onde estão as outras peças? E aí, ele fala que a Natla colocou o Pierre Dupont, que a gente vai conhecer, atrás desse artefato. E aí, a gente continua a gameplay com a segunda parte, que é em St. Francis Folly, no próximo vídeo. Obrigado aí pela companhia, missão cumprida, peguei todos os secrets. E até mais.